Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a opção de localização de dentro do aplicativo Magalu no seu celular então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar realizando bom, você vai vir até as configurações do seu celular após isso vai vir até em app dentro de app você vem até em ver todos os aplicativos em seguida você procura aqui dentro pela opção de Magalu do seu dispositivo seleciona o aplicativo Magalu após isso você vai vir até em permissões dentro de permissões vai estar aqui ativado em permitido a localização você seleciona a opção de localização permissão para acessar a localização permitir que esse app acesse a localização está permitido durante o uso do app e você vai colocar não permitir pronto, a partir desse momento não está mais ativada a função de localização aqui dentro do aplicativo Magalu para você então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e até a próxima família Jotecfone a próxima família Jotecfone E aí E aí